Pessoal, bem-vindos a mais uma aula. A gente está dando continuidade aos títulos públicos federais emitidos pelo governo. Nessa aula a gente vai estudar a NTNB, Nota do Tesouro Nacional Série B. Então, vamos entender como é que funciona esse título aqui, mas eu parto do princípio que tu já assistiu a aula da LFT, que foi o primeiro título que a gente abordou dos emitidos do governo. Tem que assistir aquele título porque eu fui bem... aprofundei bastante para a gente entender alguns conceitos que a gente vai ter que utilizar nas próximas aulas, inclusive nessa daqui que a gente está estudando a NTNB. Então, bora lá, vamos entender como é que funciona esse título. Essa aqui é uma opção que os investidores possuem no mercado de títulos públicos, a NTNB. Ele oferece ao investidor uma taxa de juros pré-definida no momento da compra mais da variação do IPCA. Então, é aquele famoso título híbrido, onde a gente tem uma taxa pré-fixada mais um outro indicador, a inflação nesse caso, que é medida pelo IPCA. Vamos lembrar que o governo utiliza o IPCA como medida de inflação oficial no Brasil. Então, nada mais justo que o governo também remunere os seus títulos públicos indexados ao IPCA. Bom, perceba que o diferencial desse título é de que ele sempre paga juros reais. Vocês lembram o que é juros reais? É quando a gente desconta a inflação dos juros que foram recebidos no investimento. Como esse daqui sempre vai pagar a inflação, aquela taxa pré-fixada, ela sempre vai ser um retorno real. Existe uma possibilidade que o ganho pode ser menor do que o real, que vai ser na circunstância da inflação ser tão grande que a tributação que vai incidir vai corroer todo o ganho real. Mas aí é uma situação muito atípica. De maneira geral, a gente pode dizer que esse título paga juros reais sempre. visto que seu VNA é ajustado pela variação do IPCA ao longo do tempo. Além disso, os juros são pagos semestralmente. Ou seja, esse título aqui, e esse ponto é bom vocês anotarem, ou lembrarem, que ele paga cupons. Ou seja, tem juros periódicos de forma semestral. Então, os juros são pagos semestralmente calculados sempre a uma taxa de 6% ao ano do VNA do título. Muito embora a taxa negociada no mercado pode ser maior ou menor do que esse 6%. É aquela mesma situação que a gente tinha para uma LFT. Ela corrigia pela Selic, mas ela podia pagar um pouquinho a mais que a Selic ou um pouquinho a menos. Quando ela pagava um pouquinho a mais, a gente tinha um título que era negociado com deságio. Quando ela pagava um pouquinho a menos, a gente tinha um título que era negociado com ágio. A lógica aqui é a mesma para a NTNB. A diferença é que a gente não está olhando a Selic. A gente está olhando a taxa que paga, fixa, de 6% ao ano para os juros semestrais. Ou seja, é sempre 6% ao ano. É como se fosse sempre a Selic. Mas vai ser um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. Observem esse exemplo aqui. A gente tem aqui uma rentabilidade de IPCA mais 6,21. O governo sempre calcula IPCA mais 6%. Ou seja, aqui está pagando um pouquinho mais. Então esse título vai ter que ser negociado com deságio. Sobre o valor nominal atualizado. Essa é a ideia. Então é basicamente o que a gente viu lá com o LFT. A diferença é que agora a gente está fazendo deságio por conta desse IPCA mais 6%. E se fosse, eu pergunto para vocês, a rentabilidade desse título IPCA mais 5,80%. Bom, nesse caso nós teríamos um título negociado com ágio sobre o VNA. Apenas se lembrando, né? O que é o tal do VNA? O VNA é o preço que o governo estipulou lá em 2000 e que diariamente ele vem sendo corrigido. Para esse título, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, para o NTNB, a correção que se tem de maneira diária, desde lá de 2000, é o IPCA. Então o IPCA do período foi corrigindo esse título lá naquela época até hoje. O investidor, ele sempre vai receber o VNA desse título na data de investimento, que vai poder ser negociado com ágio ou deságio. Bom, vamos aprofundando agora um pouco esses conceitos. Por conter dois elementos, opa, vou trocar a caneta aqui, dá para se dizer que é um título híbrido, que é um título híbrido, com quanto o governo defina como pós-sexado. Isso a gente já viu. O seu fluxo de pagamento pode ser apresentado da seguinte forma. Tem uma entrada, uma saída de capital aqui do investidor e semestralmente tem o pagamento de cupons. E ao final tem o pagamento dos cupons mais o principal. O pagamento do último cupom mais o principal. Bom, o VNA desse título, ele foi inicialmente estipulado lá em 15 de julho de 2000 a R$ 1.000 e é corrigido diariamente pela avaliação do IPCA, diferente da LFT que é pela Selic. Além disso, os cupons semestrais de 6% são calculados sobre o VNA, o que garante a remuneração real. Contudo, de acordo com as mudanças no cenário econômico, o título pode remunerar uma taxa diferente desses 6% a mais ou a menos. Se ele remunerar a menos, o título é negociado com ágio. Se ele remunerar a mais, o título é negociado com deságio, com desconto. Assim, se um título em determinada data promete IPCA mais 5,50%, ele vai ter que ser, já adianto para vocês, negociado com ágio. Ele deverá ser negociado com ágio. Ou seja, com um preço acima do seu VNA. Pois o investidor receberá semestralmente cupons de 6% ao ano sobre o VNA. Quando, na verdade, a sua rentabilidade deve ser de 5,50%. Por essa razão, ele paga mais caro pelo título para que ocorra essa correção e ele efetivamente receba 5,50% ao ano. Bom, então, perceba que a lógica é a mesma. Só que aqui a gente tem essa presença dos cupons que dificultam um pouquinho. Não fica tão igual, não é que dificulta, mas não fica tão igual que nem a da Selic. Então, pensa, eu vou criar aqui uns valores só para a gente entender a lógica. Pensa assim, o cara comprou o título valendo... Vamos supor aqui, na verdade, que o VNA do título era de 4 mil. Certo? Bom, a gente sabe que semestralmente o governo vai pagar sempre os cupons a 6% do VNA. Certo? Bom, e vamos supor que o VNA lá no vencimento vai ser de 5 mil. Eu só estou criando os valores aqui para a gente entender a lógica disso daqui, né? Deixa eu só melhorar aqui, assim, 5 mil. Bom, e vamos supor que esse título, NTNB, ela pague IPCA mais 5,50%, que é o que está aqui. Ou seja, ele tem que ser negociado por ágil. Mas por que ele tem que ser negociado por ágil? Bom, se o investidor comprasse esse título e pagasse 4 mil, situação em que não tem ágil nem deságil, ele vai receber os 6% sobre o VNA do título, os 4 mil, e vai receber a remuneração que ele realmente comprou. Então, não precisa ter ágil ou deságil. Agora, se o título ele estiver pagando IPCA mais 5%, mais 5,50%, isso significa que o investidor deveria receber isso. Mas o governo sempre paga 6% do VNA. Ou seja, para ter essa correção aqui, porque o governo está sempre pagando isso, o investidor deveria estar recebendo isso. Para ter essa correção, o cara vai ter que pagar mais do que o VNA. Ele vai ter que comprar com ágil, vai ter que pagar a mais desse título. Então, vamos supor aqui que ele comprou. Deixa eu colocar aqui, comprou. Por 4 mil e 100. Ele está pagando a mais do que isso aqui. Mas ele vai continuar recebendo 6% sobre o VNA de 4 mil. Só que como ele pagou a mais, a remuneração que ele vai receber vai ser menos. E isso vai refletir aqui nos 5,50%, que é o que ele deveria receber. Se fosse IPCA mais 6,50, aí ele pagaria menos. Continuaria recebendo 6%, mas como ele pagou menos, ele vai ter uma rentabilidade maior lá na frente. Então, a ideia aqui é a mesma que a gente usou com o LFT. A diferença é que a gente tem que cuidar que tem os cupons, que são pagos, feitos de forma semestral, e que a taxa que o governo sempre paga é de 6% ao ano, mais IPCA. Daí tem que ter a correção de deságio ou de ágio, a depender de quanto esse título está sendo negociado no mercado. No exemplo que eu trouxe aqui para vocês, ele estava sendo negociado a 6,21, ou seja, tinha deságio. E aqui nesse último exemplo, 5,50%. Então, precisava ter um ágio. Bom, pessoal, para a prova, o que vocês têm que lembrar? Se vocês não entenderam nada do que a gente foi adiante aqui, do que a gente aprofundou um pouco. Tem que lembrar que é a NTNB. Essa daqui, né? A gente não está falando da série principal. A gente está falando apenas da NTNB. Ela é um título híbrido, porque paga IPCA mais uma taxa pré-fixada, embora o governo a chame de título pós-fixada, mas o principal é lembrar que ela paga IPCA mais uma taxa pré-fixada, que o governo sempre paga inflação mais 6% ao ano, e daí o título vai ser negociado com ágio ou com deságio. E tem que lembrar também aí de que esse título, e talvez esse seja o ponto principal, ele paga cupons de forma semestral. Assim a gente termina essa aula aqui da NTNB, e a gente vê a NTNB principal na sequência.